Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa mária de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a nossa missão. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao Estúdio EPBR, direto da Rio Pipeline 2023, feira e conferência realizada pelo IBP aqui no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de agora é com Renata Isfer, a nova presidente executiva da ABIOGAS, a Associação Brasileira do Biogás. Renata, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Queria começar esse bate-papo sabendo um pouquinho da sua missão aí à frente da Biogás e também tentando entender as mensagens que você vai trazer, fazer um spoiler do painel que você vai participar hoje aqui na Rio Pipeline. Bom, primeiro, obrigada aqui pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês na IBBR, que sempre apoiou não só como setor, mas o próprio Sim Elas Existem e tudo que vocês já contribuíram para a gente, realmente preocupados com a questão de diversidade. É, então vamos de spoiler hoje, né? Eu acho que a principal missão, quando você olha lá, até no site da Biogás, tá lá, que é divulgar, tornar conhecido, disseminar o biometano, né? Não apenas no sentido de tornar conhecido, como eu comecei falando, mas também de aumentar os investimentos, de aumentar o alcance dele e a sua própria participação na matriz energética. A principal mensagem que a gente tem para passar hoje é que o biometano não é mais um combustível do futuro. O biometano e o biogás, obviamente, né? Eles estão prontos, são uma fonte madura que pode ser usada tanto para energia, quanto para insumo químico, quanto para geração de calor, ou, e daí o biometano, enfim, como combustível e tudo que, porque ele é equiparado ao biogás. Legal. E o painel que você vai estar hoje discutindo, aqui na Rio Pipeline, discutindo e mostrando o mercado de biometano no Brasil, explica um pouquinho para a gente quais são os temas que vão ser debatidos, o que vocês vão conversar nesse painel. Bom, primeiro que a gente está na Rio Pipeline, né? Então, o ponto principal, assim, que é a mensagem que a gente vai passar, obviamente, vai passar pela questão dos gasodutos, né? Hoje, existe um dos desafios que a gente tem para o avanço do biogás, é a questão da ausência de infraestrutura, exatamente onde estão os polos com maior potencial de produção de biogás, especialmente nesse ponto quando se fala mais do agro, né? Na parte de resíduos, está mais alinhado, porque estão nas capitais, na verdade, ele está perto do consumidor, mas na parte do agro, por exemplo, você tem muitos polos que estão afastados e precisa-se de infraestrutura para conseguir, efetivamente, comercializar. Então, a gente vai apresentar alguns projetos que hoje já estão ligados na malha, né? Em total, hoje, existem seis usinas em operação no Brasil, tem mais onze aí aguardando a autorização da ANP, das quais três estão ligadas à rede de distribuição estaduais, né? Um projeto no Ceará, tem outro em São Paulo e, além disso, existe um projeto da Orca Energia, que eles fizeram um acordo com a NTS para fazer a ligação diretamente na rede de transporte, né? Para você conseguir, então, entrar com o biogás e o biometano, no caso, o biometano, né? Porque a gente está falando de gasoduto, no mercado de gás natural, né? Fazer, finalmente, acontecer a integração que se busca. É, e uma das possibilidades fortes para o biometano também é a interiorização do gás, né? Usar o biometano para a gente não ter que levar o gás do pré-sal para dentro do país e usar o biometano para isso, né? Exatamente, né? O biometano, primeiro, a gente tem que lembrar que não é só produto, né? Então, existem outras formas da movimentação do biometano. Ele está perto de diversos polos que podem usar e ele faz parte até de uma economia circular, que é um dos aspectos positivos quando você fala de biogás e biometano. Por quê? Você está lá, você produziu o biometano em uma usina, certo? Esse biometano, por exemplo, ele pode se tornar fertilizante. O fertilizante vai ser utilizado para a agroindústria, que em retorno vai gerar insumo de novo para o próprio biocombustível, né? Vai passar pela parte, ou vai passar pela parte de resíduos, de saneamento, ou vai servir de alimento para proteína animal, que ao fim e ao cabo você volta a gerar. Então, você consegue aproveitar esses resíduos, esses ativos, que na verdade faziam mal para o meio ambiente, né? Porque eles eram, é o melhor aproveitamento dos resíduos e transformá-lo em energia limpa. É um outro lado extremamente positivo do biogás e do biometano. Legal. Você que foi secretária de petróleo e gás no Ministério de Minas e Energia... E biocombustíveis. E biocombustíveis. E participou muito ativamente de todas as discussões da lei do gás. Quantas vezes a gente fez debate sobre lei do gás e tal. Hoje, quando você chega na biogás, você enxerga uma necessidade de mudança de legislação para o biometano, criação de marco, ou nada disso hoje é necessário, só a regulamentação de regulação pode ajudar o setor? Bom, depende da senhora que você está olhando, né? Porque se você ainda for olhar num aspecto de abertura de mercado, para que efetivamente ele esteja livre, e a gente tem o mercado spot que a gente buscava, que era líquido, que era fluido, né? Que você conseguia ter essa interação, está claro que a lei não era o suficiente, o que já se esperava, né? Existe ainda uma questão de agente dominante no setor, que por mais que tenha sido reduzida, e hoje tem outras pessoas participando da rede de transporte, né? Ainda assim, é um mercado que não é totalmente livre, né? Ainda tem um caminho a ser percorrido para a gente chegar. E também, especialmente com a regulação estadual. Com relação ao biogás e ao biometano em si, eu não vejo que seja uma questão assim, quando você pensa na estrutura da lei do gás, né? Daí no caso, de novo, voltando para o biometano. É porque o biogás, na verdade, ele até poderia ser, ele pode ser transportado por dutos, mas nesse caso, ele é uma atividade de livre iniciativa. Então, você pode sim, pela lei, né? A Constituição não exige, não dá nenhum monopólio para ninguém tratar. Quando a Constituição fala, ela fala de gás natural. Mas, do biometano é só assim, tudo que vier para ampliar o mercado é bom, mas existem várias questões regulatórias específicas que a gente precisa melhorar. incentivos também, considerando que é algo que está totalmente alinhado com a questão da transição energética e de se buscar um futuro melhor ao lidar com as mudanças climáticas. Hoje, grande parte do biometano que a gente tem no Brasil é produzido a partir de resíduos, né? Mas, obviamente, a gente tem um potencial para a agricultura, um potencial grande para outras questões. Você acha que a gente pode melhorar a produção, ampliar isso se a gente tiver um aumento também da consciência do cidadão com o seu resíduo, com o seu tratamento em casa? Você acha que isso pode ajudar nesse mercado também? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, né? Hoje, as pessoas ainda não veem, quando as pessoas pensam em energia renovável, ainda pensam muito em eólica, pensam muito em solar. Os bioconvitíveis, ainda quando você vê uma mancete do etanol, o que seja, você olha, ah, o preço não está valendo a pena, as pessoas vão pelo aspecto do preço e estão lá comprando seu automóvel elétrico, né? Então, falta realmente essa conscientização, isso é importante. E no biogás e no miometano, inclusive, você pode fazer uma geração distribuída algo em casa que faça sentido, você pega seus resíduos, né? Você trabalha para conseguir fazer num condomínio, enfim, a sua própria geração, usinas fazem isso, né? Então, você... falta, é importante esse recado de ver. E o que eu acho super interessante é que, assim, quando você vai, é muito interessante, né? O setor elétrico, até pouco tempo atrás, estava gritando porque precisava das termoelétricas, porque estava um período de seca muito grande. Aí, esse ano, eu estava num evento grande de energia elétrica e, de repente, o discurso era não, a gente tem energia sobrando, a gente não precisa disso. Na verdade, usar qualquer termoelétrica é você simplesmente jogar carbono no meio ambiente, o que, enfim, é muito conveniente você falar nesse momento para quando você precisou. Mas o ponto que eu queria ressaltar com isso, assim, é que, no fundo, fala-se de uma dicotomia de energia intermitente com segurança energética do óleo e do gás, sendo que o biometano, ele tem os dois atributos, e o biogás, né? Porque o biogás você também usa para fabricação de energia. Então, você tem tanto o atributo de ser renovável quanto você tem o atributo de ser constante, de poder gerar 24 horas por dia, 7 dias por semana na hora de pico. E que está sendo gerado, independente de a gente usar ou não, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, ele é um caminho, existe um potencial enorme, né? Hoje, a produção brasileira, ela está em 470 mil metros cúbicos por dia, mas se você considerar os projetos que já estão mapeados pela biogás, até 2029, a gente vai ter... Eu tenho que conferir se é 2029, gente. Eu vou olhar minha cola, desculpa, eu vou olhar, já confiro o ano para vocês. É, justamente, até 2029 tem a previsão de entrarem em operação 87 plantas no total. Então, assim, é um crescimento muito grande da produção. Então, vai ser uma capacidade instalada de 6,6 milhões de metros cúbicos por dia. Então, é... É um volume considerável. Considerável. E isso considerando apenas o que já está no radar, né? Se você for olhar para o potencial, o que a gente tem mapeado do potencial do setor sucro energético, seria... E aqui eu estou colando, gente, para quem estiver vendo o vídeo. Seria 57,6 milhões de metros cúbicos por dia. Da proteína animal, 38,9. Da produção agrícola, em si, 18,2. Sem descontando a parte do sucro, né? E de saneamento, 6,1. Então, tem... É por isso que chamam de pré-sal caipira, né? Porque, realmente, se a gente conseguir fazer essa virada das pessoas perceberem que é um combustível que já é maduro, que você já pode usar, que ele é renovável, que ele traz segurança energética e tudo isso, você pode dar esse... De quais as legislações e os gargalos de infraestrutura, você pode efetivamente ter um potencial, pode fazer uma mudança muito grande e trabalhar fortemente na nossa transição energética. Porque você acaba fazendo uma... Esse volume que você levantou agora é o volume de gás que a gente tem no Brasil hoje. Exatamente. É enorme. E a gente tem como... Não é assim distante. Esse é um potencial já que já é estudado e que é possível, né? Então, basta a gente criar o cenário, né? Adaptar as regulações, adaptar todas as questões que tem para você fazer. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem... Tem regulação estabelecendo o preço que a concessionária pode comprar o biometano. Isso, obviamente, que impede muitos investimentos. Isso é um negócio que deixa muito fixo. Então, são pequenas coisas que muitas vezes se precisa ir de estado em estado, trazendo essa conscientização, mostrando para eles o que pode agregar ao próprio estado. E tem que ter uma percepção dos estados que uma coisa não é concorrente com o serviço canalizado de gás, né? Exatamente. Eles, na verdade, se complementam, né? Sempre que você for, então, conduzir por produtos, você vai fazer o uso da rede de distribuição. Isso vai ajudar a distribuidora a crescer, a atingir mais consumidores. E, de outro lado, se você for fazer a movimentação por caminhões e afins, você está movimentando a energia, a economia local. Você está criando empregos, você está trazendo diversos benefícios para a comunidade através de energia limpa e confiável. Legal. Renata, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente. Eu que agradeço de novo. Um bom dia a todos e vamos para o evento. Estão todos convidados para o painel das 17 horas. Legal. Gente, você que está assistindo a gente, obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a Rio Pipeline 2023 pelos canais da agência IPBR. Assine o nosso canal para não perder nada.